Olá, olá! Aqui é a Correitora Beres, mais uma vez, da Praça Luiz Carlos Mesquita. Agora sim, agora eu estou dentro do estande que eu falei pra vocês. Veja só, começando daqui, porque já tem bastante gente aqui, né? Então aqui é a perspectiva do que a gente vai ter no Urban Barra Funda, que é um novo empreendimento aqui da Barra Funda, da Cury. Aqui é um empreendimento dentro do financiamento Casa Verde Amarela. Veja só que bacana, teremos duas torres. Sempre na maquete, quando tem isso aqui, mostra a planta baixa de como vai ser a torre. Então teremos duas torres. Então temos aqui, bem bacana vai ficar esse empreendimento. Aqui, ó, vou mostrar pra você que nós vamos ter de área comum. Portaria, bicicletária, salão de festa, playground, apoio à churrasqueira, churrasqueira fitness, sala de ginástica, salão de jogos, brinquedoteca, co-working, oficina, lavanderia, sala de estudos, pet place, o seu animalzinho, áreas técnicas. E, claro, localização, gente. E dentro do projeto, Casa Verde Amarela, o sucessor do Minha Casa Minha Vida e com a corretora Beres. Então, anote aí já o telefone da corretora Beres. 9523-49059, 9523-49059, anote aí o telefone da corretora Beres. Eu já vou mostrar ali um pouquinho pra vocês as plantas. Nós teremos três plantas, opções de um dormitório. Aqui um dormitório, opção de dois dormitórios e aqui também uma outra opção de dois dormitórios, piso laminado nos dormitórios e nas áreas frias já vem de qualquer maneira, né? Gente, localização, localização. Não tem nenhuma localização aqui na Zona Oeste de São Paulo. Esse projeto aqui vai zerar, então, corra! Ligue já pra sua corretora Beres, 9523-49059. O decorado eles ainda estão terminando de fazer, por isso que teve aquele barulho, assim, de máquina trabalhando. Então, é isso, gente. Ligue já pra sua corretora Beres. Tentar mostrar um pouquinho da corretora Beres pra vocês. Ai, nem sei, tô perdida aqui, ó. Então, é isso, gente. Ligue já, 9523-49059. Salve aí já. Tem um link aqui embaixo que é só clicar. Então, teremos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Uma média de dez apartamentos por andar, então tá bem tranquilo. E lazer completo. Vou dar uma voltinha aqui, ó, pra vocês verem do outro lado. Área reservatória. Olha aqui, torre moderna. Ficou bem bacana. Vai ter opção aqui, ó, de apartamento, como esse daqui, que vai ser com janela blackout. Então, muito bacana. Então, ligue já pra sua corretora Beres. No 9523-49059. Tá, tá, tá? Tchau, tchau.